Em exercício, Jorge Vegas, cumprimento o senhor, cumprimento todos os meus parceiros aqui em plenário. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando aqui em plenário. Todos os servidores, na pessoa da Luciana, presidente. Um boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidés, redes sociais. Um boa tarde a todos vocês, inclusive a Lívia, a menininha de quatro aninhos que já mandou foto, que está nos acompanhando lá. Então, uma boa tarde a todos vocês. É isso aí. Isso é muito importante. Vocês são o futuro de Divinópolis, o futuro da cidade. Senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador Hilde Aguiar, que está acompanhando também os nossos trabalhos e viu a nossa luta também lá no CEMEI, Rafael Nunes. Então, eu inicio hoje falando sobre essa conquista de toda a região sudeste lá no bairro Santa Lúcia. Na época, algumas mães me procuraram para ver a situação que estava acontecendo lá no CEMEI, Rafael Nunes, no bairro Santa Lúcia. Por quê? Porque tinha alguns politiqueiros também, pessoas que disputaram a eleição e não ganhou a eleição e estão cobrando de vereador da região sudeste, coisa que não existe. Que falaram que ia acabar o CEMEI, Rafael Nunes. Falaram que ia acabar o CEMEI. O que é que nós fizemos? Nós fomos atrás do prefeito Gleidson. Levamos o problema daquela população para lá. O prefeito Gleidson fez o que deveria fazer. Quero agradecer muito por isso. Resolveu o problema. Em vez de acabar com o CEMEI, que é mentira o que falaram, o prefeito comprou o imóvel. Vamos lá. O dono do imóvel não queria mais alugar o imóvel para acontecer o CEMEI lá no Rafael Nunes. O que é que foi feito? A prefeitura foi lá com muito trabalho. Nós fomos lá, eu pedindo o Gleidson. A Andréia é secretária de educação. Diga-se de passagem, uma das melhores secretárias que já passou. A Andréia. Uma excelente secretária. Nós fomos lá e resolveu o problema. Comprou o imóvel. Parabéns. Aquela população, a gente fica satisfeito por isso. A população estava preocupada, procurou a gente para a gente tentar resolver isso. E com calma, com cautela, a gente resolveu isso. E na sexta-feira a gente pôde ir lá e mostrar à população isso. A gente via no olho das pessoas que ali moram, das mães das crianças ali da região sudeste, principalmente do CEMEI Rafael Nunes, do bairro Santa Lúcia, a alegria que eles ficaram, porque agora ninguém mais tira eles de lá. Por quê? Porque o imóvel está a compro, então agora acabou. Não tem essa conversa. Então, a gente agradece por isso. Quero agradecer o vereador Ildi Aguiar, que acompanha o nosso trabalho e sabe que o nosso trabalho é sério. Eu também não sou... Eu quero deixar bem claro para a população de Vinópolis, como eles bem sabem, a gente não é base, a gente não é oposição, a gente é o povo de Vinópolis. Então, se é para o povo de Vinópolis, eu estou a favor do povo de Vinópolis. E isso foi uma conquista muito grande. Então, parabéns aos moradores da região sudeste, que merecia isso. Parabéns. Parabéns à região sudeste por ter conseguido este grande prêmio, porque é uma sede própria. Parabéns para eles. Sr. Presidente, a gente dando continuidade aqui, uma situação muito grave que aconteceu também, lá no bairro Nações, onde a gente começou a trabalhar nisso no ano passado. Mostra as fotos para mim aí. É o Salão da Terceira Idade, que estava abandonado. O Salão da Terceira Idade estava abandonado. Essa foto, a outra foto, por gentileza. O Salão da Terceira Idade estava abandonado. Nós fomos lá no ano passado, estamos tentando resolver o problema, onde eram acolhidos oito senhoras no bairro Nações. Isso estava abandonado. Onde foi invadido. A população estava correndo muito risco. A população tinha medo daquilo lá. Então, a gente, com muita cautela, muita calma, porque eu quero deixar bem claro, a gente está aqui para isso, para servir o povo. Com muita cautela. Eu fui lá no local o ano passado. E desde lá eu venho correndo atrás, venho tentando resolver esse problema lá no bairro Nações, que é o problema desse salão que estava abandonado lá. Então, ao invés de a gente só vincar e trazer o problema, a gente tem que tentar achar a solução. Então, a solução, o que foi? A gente foi atrás do pastor Júlio, que faz um excelente trabalho na cidade. O trabalho dele, chama Pão Nosso, que é um trabalho que ele atende crianças carentes. necessidade, adota, adota, eles adotam crianças para ficarem a semana inteira cuidando dele. Pessoas de ruas, eles cuidam das pessoas de ruas. Então, o pastor Júlio César topou fazer essa parceria com a gente e vai reformar esse salão para ser atendido lá na região sudeste. Então, mais um ganho para a região sudeste. Por quê? Um salão que estava abandonado. Quem é de lá sabe como é a situação desse salão lá. E agora ele vai ser acolhido. Então, a gente quer agradecer mais uma vez o pastor Júlio César, o projeto Pão Nosso. E o senhor pode ter certeza que nós vamos juntos, que toda a região lá, os seus 60 alunos, que não tinham para onde ir, agora vai ter. Porque a gente vai reformar aquilo lá. Nós vamos reformar aquilo lá e vai ficar 100%. Então, ao invés de ter morador de rua, usuário de droga lá dentro, vai ter pessoas de bens cuidando das crianças. Cuidando das crianças, um local onde vai ser a igreja que vai tomar conta. Senhor presidente, agora pode colocar a foto lá do bairro São Bento. Senhor presidente, é isso aí. O bairro São Bento, nós estamos sempre brigando por bairro São Bento, é isso aí. Porque aqui eu falo, eu não sou base na oposição. Então, eu cobrei do executivo, falei, olha o que está acontecendo no bairro São Bento, é isso aí. É 40 anos de barro e poeira. Enquanto inauguram esses bairros aí, ninguém fala que inaugurou o bairro São Bento. Tem 40 anos que ele está nessa vergonha, que é isso aí. Nós cobrando o Gustavo, o patrulhamento começou ontem. Essa foto é de hoje, o patrulhamento começou ontem. Olha o que é barro. Jogou a escória, ele não teve jeito nem de esparramar. Por quê? Porque choveu hoje, então é a paciência que a gente pede. Porém, a gente cobra muito também. Cadê a empresa? A empresa que passa aí todinho com resíduo, para jogar fora, tira da Gerdau e joga fora lá. Cadê essa empresa? Então, essa empresa que faz esse serviço todo dia, que usa essa estrada todo dia, ela tem alguma contrapartida para o município? Ela ajuda o município com alguma coisa? Porque ela estraga a estrada. Vocês estão vendo lá como é que está? Então, o que é que acontece? Não, infelizmente, infelizmente o bairro São Bento está abandonado. E o prefeito Greide sabe disso, nós cobramos dele, cobrei do Gustavo, estão fazendo esse paliativo lá, para ver se minimiza o que não só a população, mas essa empresa que só entra. É igual a VLI faz, é igual cobra aqui todo dia da Copasa, a Copasa faz, é igual todas essas empresas grandes faz, e tem muita gente, muito contrato aí passado, e que assinaram, e todo mundo fica calado. Então, eu acredito que dá, igual eu avisei o ano passado, dia 1º de janeiro do ano passado, eu avisei. Eu vim para ficar quatro anos, mas eu vou cobrar o que é justo. Eu vou cobrar, a gente tem que cobrar de quem realmente faz esses estragos no município também. Senhor presidente, essas minhas palavras no dia de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado, novo vereador Neiburg, é sempre na sua luta incansável, principalmente aí pela região sudeste e toda Divinópolis.